Fala galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shadowlands, da beta do Shadowlands E eu tô aqui com o nosso xamã, né, que é o menininho que a gente colocou no level 60 Eu fiz um vídeo das primeiras impressões da torre de Torgast, né, no caso a Thanator também, como a galera chama aí Na verdade é o nome que tá no jogo, eu não sei que ponto que eles vão chamar de Torgast, não sei porque que é Torgast Não vi no jogo escrito Torgast ainda, mas eu fiz um vídeo e nesse vídeo eu mostrei pra vocês alguns status Nossa, tem um cara aqui, rapaz Olha aí meu champs Eu mostrei os status do meu xamã, como que ele tava, né, eu terminei o leveling mais ou menos no item level 146 Os talentos que eu tô utilizando nele de elemental são esses aqui, quem precisa dar um print na tela E eu terminei de fazer esse leveling com 16k de gold, ou seja, dá pra gente esperar essa grana aí quando a gente for o papo fazendo as missões Eu achei muito bacana Acho que aqui eu não vou conseguir mudar de... Deixa eu ver se eu consigo Eu achei muito bacana a transição de... a linearidade no up, né, a gente começa em Oribus Depois a gente vem pra Bastião, depois a gente vem pra Maldraxxus, Ardena, Revendreth Terminou Revendreth? Na verdade quando a gente estiver terminando as últimas missões de Revendreth ali A gente vai poder fazer a torre de Torgast, né, a Thanator E depois que a gente termina, faz o 7 barra 7 lá dos capítulos da história, a gente volta pra Oribus, faz um cenário, volta pra Oribus e a gente vai falar com essa tal Inara E ela vai mandar a gente escolher nosso pacto Eu até comecei a gravar pra vocês aqui, porque é uma parte que eu queria muito gravar, porque eu vou poder mostrar pra vocês as montarias, o que cada pacto traz de benefício pro nosso personagem E ao final desse vídeo aqui a gente vai escolher o pacto do nosso xamã, então fiquem de olho, tá manos? Eu vou ler o que ela vai falar aqui pra gente Cada pacto é vital para as terras sombrias, ainda que eles às vezes pareçam estar em desacordo Isso também faz parte do propósito Todos os pactos precisam se fortalecer para enfrentar a ameaça do carcereiro Só que os esforços não podem ser divididos Que? Não podem ser divididos Terão, nossa, o Roligan sabe nele, né Terão que se concentrar num só caminho Outros mortais podem fazer escolhas diferentes Chegou a hora, the time has come Você vai ter que escolher o seu lado Fale com seus aliados e venha conversar comigo quando tiver decidido Objetivo da missão, fale com os pactos Decida como seu caminho está entrelaçado com o propósito E eu vou ganhar 12 de gold ali Pra poder fazer Cada pacto é vital, aceitei a missão E aqui a gente... Ah, é aqui, manos, é aqui Será que é aqui mesmo? Ah é, ó Porque aqui, ó Quando a gente vem, isso aqui já tava suspeito Eu tava achando que alguma parada tipo Legion Que ia aparecer uma arma, artefato ali E a gente ia fazer os transmogui Não, é os pactos Tem nada a ver Agora a gente vai falar com cada um deles aqui E ver quais são os benefícios, tá? Vamos fazer na ordem que a gente upa Vamos fazer aqui os polenguin aqui Polemarco, que é o Oribus Depois a gente faz Maldraxos Na ordem que a gente vai passando pelos mapas E a gente vai analisar eles então Vamos começar aqui por esse... Esse mar... Eu olho sobre você Com esse garoto, ó Me fale de novo sobre as virtudes de um Quiriano Posso testar as habilidades do Quiriano Resetar os condos das minhas habilidades Que aventuras esperam por mim Se eu me... Se eu jornar no seu Covenante Eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que falar, né? Ah, o Ornobel, o Quiriano fez... Não, não é isso não Não é isso Me fale de novo das virtudes de um Quiriano É isso que eu queria ver, mano Esse vai ser o Transmog Bonito, hein, pai? Bonito, mano Achei estilo O escudinho é o escudinho do Leveling, né? E a sadaga é do Leveling Mas o 7 é o 7 que vai ser do... Achei legal, cara Se aparecesse uma asa aqui nas nossas costas, né? Aqui, ó Mostrar montaria A gente pode ver a montaria também que a gente pegar Não é... É bonita, mas não é a das mais bonitas Não é a das mais bonitas E os Quirianos são Resolutos Guardiões de Além Vida Conduzem as almas dos mortos para terras sombrias Eternamente dedicados ao seu dever Somente aqueles que te provam dignos Podem se juntar às fileiras É aquela questão, né? Você tem que ter vivido uma vida de valor Pra você poder ascender como um Quiriano no pós-vida Igual aquela cinemática que vocês viram do Uther lá Pra poder defender da gorja Por exemplo, ajudar a manter os inimigos na gorja Esse tipo de coisa E aqui são as habilidades que a gente vai poder convocar um comissário Que é como se fosse um serviçal Às vezes ele vem com a habilidade de banco Às vezes ele vem com a habilidade de você poder mudar o talento O seu talento Às vezes ele vem com um... Tipo, um vendedor Só pra você poder vender seus itens Cada hora que você sumona ele Ele vem com uma habilidade diferente Foi assim Legal que durante o leveling Você vai testando essas habilidades Então quando você chega nessa parte aqui Você consegue identificar E esse Totem, mano? Eu vou com o Totem aos pés do alvo Seus próximos três feitiços de habilidade de dano Farão com que o Totem cause 900... Ah, esse aqui faz com que o Totem dê dano Talvez não seja a melhor habilidade de dano Talvez não seja a melhor habilidade de dano Eu gostei mais das habilidades de Ardena Mas beleza Esses são os Quirianos do Bastião Que é o primeiro mapa Vou deixar a Ardena como terceiro Porque ela foi o terceiro mapa que a gente fez na história Agora vamos falar aqui Com... Esse aqui são os vampiros? Não Esse aqui é Maldraxxus O segundo covenant que a gente chegou Vamos trocar ideia Talvez Quais são... O Mog de Maldraxxus também é bem bonito, hein, galera? O Maldraxxus também é bonito A montaria de Maldraxxus Se bobear é a mais bonita de todas Meio que um boizão espinhoso Tipo o Taurus do Pokémon, sabe? Faltou uma cauda aqui pra ser o Taurus Mas talvez tenha uma certa inspiração no Pokémon Parece, lembra bem Mas eu achei bem bonita, cara Achei bem legal Lembra as montarias de PvP também, né? Pra galera que gosta de PvP E o Transmog A gente parece meio que o Shao Kahn, cara Também gostei dessa máscara No Trolls Andalari Fica muito bacana Agora, o Maldraxxus Entre os Necrolords A força é recompensada No caso, a sede é Maldraxxus Mas o pacto é Necrolords, né? A força é recompensada A fraqueza é rechaçada As almas dos ambiciosos E beliscosos São forjadas para Compor um exército imortal Encarregado de defender as terras sombrias Basicamente os soldados, né? Esse set aqui É porque eu tô usando malha Esse é o set de malha Mas o plate de Maldraxxus É absurdo de bonito, cara É bonito demais É bonito demais E as habilidades, né? Esse aqui cria um escudo Esse escudo é... Mano, eu fiz umas dungeons Que eu tava utilizando Esse escudo aqui Por exemplo, tem uma dungeon Que é aquela do tentáculo, né? O boss, ele afunda no veneno Aí sai os tentáculos Começa a bater E tem uma skill dela Que ela usa uma chuva Que essa chuva vai aumentando o dano Conforme vai passando o tempo Que ela é castada E aí, por exemplo Se você usa esse escudo aqui Na hora que ela começa a castar a chuva O escudo meio que anula o dano É muito interessante, cara Esse aqui lança uma onda primordial O dano causando... Esse aqui eu não... Achei meio merda É uma skillzinha de dano É um... É, cuspidinha Eu achei bem... Bem fraquinho, cara Mas com relação a transmog e montaria Eu acho que os necrolords estão bacanas, cara Mas eu já tenho mais ou menos uma noção De qual que eu vou querer pegar no xamã Juro pra vocês Achei muito forte Muito forte mesmo E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês Vamos ver aqui agora o terceiro mapa, né? Eu tô fazendo pela ordem de que a gente vai upando A gente vai passando por esses... Por esses... Por esses espaços Vamos ver... O transmog é bonito? Ah... Ah, velho Eu fico parecendo um peixe... Peixe águia Peixe... O transmog é feião, pai Meu Deus do céu E a montaria? A montaria que eu falei pra vocês no vídeo, mano É aquela montaria... A montaria é bonita A montaria eu gosto Mas aqui O pacto... Ah, mano Ah, bem feio, né? Vamos ler aqui Os férios noturnos Férios noturnos A sede é a Ardena Os férios noturnos Coindos dos espíritos da natureza Que depois de fenecer Permanecem adormecidos na tranquilidade da floresta Aqueles que mantêm um vínculo profundo com a natureza Pode se juntar a eles Garantindo que os espíritos rejuvenescidos Possam um dia Retornar ao ciclo eterno The circle of life O círculo sem fim Que isso, cara? E as habilidades são muito boas, mano Gostei Porque aqui, ó Essa alma de felino Você ativa ela automaticamente É como se fosse a skill do xamã Você vira esse felino aqui Automaticamente E já dá um pulo na sua frente Você ainda vai poder ativar ele mais umas duas ou três vezes E vai poder dar saltos E esse salto Durante uma boss fight Alguma coisa assim Pode ser muito bom na roda Pra você poder escapar de alguma mecânica É bacana Gostei Pra DPS Pra healer talvez seja útil Mas pra DPS Essa transfusão féri aqui É muito boa, cara Que é o... Transfere a força vital De até quatro inimigos na área Selecionada Causando 4k de dano De natureza a cada inimigo Ao longo de 2,8 segundos É uma área É uma skill bonita É uma skill em área Que você coloca no pé dos caras E dá um dano monstro, velho É um dano bem da hora Aí pro reativo transição férias 20 segundos Pra liberar 15% De todo o dano dela Curando até Oito aliados próximos Ou seja Eu utilizo a habilidade Pra dar um dano E depois eu reativo ela Pra poder curar A habilidade Coisas próximas Talvez esse aqui Seja o pacto mais indicado Pra healer Justamente por causa Dessa habilidade aqui Né É muito bom, cara Muito bom Vamos ver aqui O último, né Mas não menos importante Que são os vampirão lá Os vampiro doidão Que são os Ventir É, cara É bonito, né, mano O Você fica meio Esse set Parece um set de priest Não sei porque Ele me lembra o set de priest Mas eu achei bem bacana Vamos ver a montaria dele Como é que é É um Cara É um É um urso, né Quando a gente tá fazendo As missões no mapa A gente vê É meio que um urso Mas não é um urso É um bicho meio estranho Parece que ele foi meio deformado Só que ele tem uma armadura E acaba sendo bonito Tem um caixão Bauzinho aqui atrás Bacana pra caramba Não é uma montaria feia É uma montaria bonita, mano Mas a minha preferida É a de Maldraxxus A que eu gostei mais Tanto o Transmog Quanto a montaria de Maldraxxus São as mais interessantes Agora vamos ler aqui Os Lentis são os aristocráticos soberanos das almas Cujo fardo e orgulho E a perversidade em excesso Cujo fardo é o orgulho e a perversidade em excesso Os caras são maus Os caras são ruins Eles guiam as almas perturbadas pelo rigoroso caminho Para expiação Colhendo o ânimo para fortalecer o reino Cada pacto tem a sua importância, né E as habilidades É uma habilidade interessante Que a gente dá um É como se fosse um link, né Imagina aquela cura do xamã Que ele dá cuspidinha encadeada Só que essa aqui é uma skill de sangue Que passa pelos inimigos Ela cura e dá um dano violento nos inimigos Que no caso é essa aqui, né Lançam a onda de ânima E essa aqui que é a primeira É você dá um teleporte Você escolhe uma área No caso essa skill Acho que vai ser muito importante Para você transpassar alguns obstáculos do jogo Eu tenho certeza Que vão ter paredes É umas paredes brancas Com poder lá Que você normalmente não vai conseguir Passar Então você vai ter que ser Desse pacto Para você poder transpassar ela E... Cara É tentador, mano É tentador Mas eu Como um healer No caso eu quero jogar de healer E até mesmo para xamã Não tem como A que parece ser a melhor opção É o pacto de Ardena É o pacto de Ardena Então A gente vai escolher Ardena entre eles Eu apresentei para vocês Todos os benefícios Falei um pouco sobre as skills De cada pacto E agora eu vou fechar o acordo Aqui Olha a moça Ah, tem como testar Olha que legal Você põe para testar as habilidades Ah, eu podia ter feito isso aqui Então eu vou mostrar para vocês Rapidinho as habilidades Essa aqui é o que eu falei para vocês Essa aqui é o totem Que dá o dano Que é massa para caramba Que não fez efeito nenhum Deixa eu ver se eu... E depois a gente reusa ele Para poder curar a galera em volta Muito massa Será que eu posso simplesmente falar com o outro cara aqui Alguma dúvida? Ah, ele já mudou automático Aqui a gente sumou no Covenantzinho E como eu falei para vocês Eles vêm com uma... No caso esse aqui veio como um vendedor Eu posso mudar meus talentos Fala para um dos meus amigos Que eles são... How great they are Quão legais eles são Skill my merda, né? É um joinha Nossa, eu escolhi Agora não pode mudar mais Você pode tocar uma música? É tipo... É um serviçal Thank you, see you later E aqui o totemzinho Que a gente coloca, né? Que é o totem que maximiza o dano E dá uns... Peraí que até Quanto você bota na área E conforme você vai batendo Vai aumentando os daninhos Vamos ver o próximo aqui Rapidex Porque eu devia ter feito isso antes, né galera? Me desculpa Eu posso reutilizar a skill do totem Vamos ver aqui O de o... Essa não é o Maldraxos? É, essa é o Maldraxos Maldraxos é o que eu falei para vocês Essa é uma skillzinha de dano Que é um cuspidinha Que dá um daninho na galera Esse aqui é massa Que é o escudo que eu falei para vocês Que talvez para um tanque Antes de começar uma luta Seja muito bom de utilizar, sabe? Ou então em um determinado Pool assim Que você sabe que vai dar uma merda Você fala Putz, vou usar uma habilidade de covenant Que vai me dar uma sobrevida Bacana demais É uma habilidade... É um covenant bom para tanque Esse aqui Só por conta desse escudo Vamos testar os venti E os venti é a habilidade Essa aqui não vai dar para mostrar direito Mas é a que bate encadeado nos caras Bate no negócio de treinamento E essa aqui é a que eu poderia dar um teleporte A uma certa distância Eu casto ela e dou o teleporte Então, essas são as habilidades dos covenants Eu vou simplesmente voltar e falar com a Ardena Deixa eu ver se eu só tenho que falar mais alguma coisa com ela aqui Essa aqui para resetar o cooldown das minhas habilidades E quais aventuras me esperam Quando eu joinar o Covenant Despirra Nossa senhora, desculpa galera Eu estava com muita vontade o vídeo inteiro de espirrar Ah, todo mundo comenta aí Saúde, hooligans Mas ó Agora a gente vai falar com a moça aqui E velhos A Dungeon Aproveitando para falar para vocês um pouquinho da Dungeon Desse pacto aqui A Dungeon é muito bacana Tem uma parte lá que eu vou tentar gravar para vocês Mas está muito difícil Desde que eu comecei a jogar hoje Há 49 minutos atrás Eu estou tentando entrar na Dungeon de DPS Para poder fazer um vídeo para vocês de masmorra Mas DPS está muito tenso de joinar Então eu quero fazer Porque essa Dungeon aqui eu gostei A dos Vampiros eu não fiz ainda E tem mais umas duas também que eu não fiz Depois do level 60 Ó, nova série PVP As masmorrinhas aqui ó São poucas Teatro da Dor O outro lado Faixa Necrótica Salões da Expiação Torres da Ascensão Profundezas Sanguinárias Em Pestia E Brumas de Time Eu fiz O outro lado Que é a daqui Eita, que isso? Que pacto você se unirá Estava falando de uma coisa Já apareceu na tela aqui outra parada Mano, férios noturnos, né? Eu gostei dessa interface Que os caras colocaram, mano Tipo, tanto a interface do baú A interface dos talentos Depois que eu me unir ao pacto Vocês vão ver que legal Acho que vai dar para mostrar Vai ser essa Ah, olha Poderia simplesmente ter clicado aqui, né? Em vez de ter ido falar com eles Opa, que eu... Férios noturnos Tem certeza que desejo de unir? Essa ação não terá mais volta, hein, manos? Pronto Estou vinculado aos férios noturnos Agora É só alegria Ou só tristeza, né? Dependendo da minha... Vamos só falar com ela aqui Tudo corre conforme o esperado Confie sempre no plano da juíza Escolheu o seu propósito Choose your destiny E aqui Vamos ver se vai aparecer No overhead Apareceu uma imagem Que quando você entra nos talentos Depois que você escolhe os pactos Aparece aqui embaixo As habilidades do pacto Eu achei que ia aparecer agora aqui Mas como não apareceu Beleza Apareceu um transtranque também Clique para exibir o relatório do santuário Ó Teremos coisinhas Missões Dentro do pacto Interessante Interesting E agora a gente vai falar com a mocinha Que ela vai levar a gente Para tomar na cabeça Lá na... Certeza Coração da floresta Aí, manos Depois que vocês passaram Fizeram todo o leveling Chegaram no level 60 Escolheram o pacto Dos respectivos personagens Dos senhores Aí vai começar Outra jornada Porque aí você vai começar A fazer missões Com aqueles pactos Para você se aperfeiçoar Aí vai chegar uma parte Que a gente vai pegar os itens lendários E a gente vai começar a mexer com conduites Eu não sei bem como é que funciona isso Mas a gente vai descobrindo junto Justamente por isso que eu estou focando Hard no beta Para quando lançar Eu ter muitas informações Para poder trazer para vocês Deixa eu ler aqui rapidinho Vamos lá que a saliva da garganta Aqui está até acabando Esse vídeo eu estou falando para porra Eu sabia que a gente ia se dar bem Sabia né fadinha Sem vergonha Seja bem vindo ao nosso pacto Ou quase Ainda faltam alguns detalhes Ainda faltam alguns detalhes Coisinhas bobas Juramentos Pactos de sangue Sacrifícios de primogênitos Nada demais A Luna Mora explode em uma gargalhada Estou vendo mesmo a Luna Mora Só sem graça Brincadeirinha Bom Menos parte do juramento Que isso a gente leva a sério Encontro você no campo Que fica nos arredores Do coração da floresta Então Vamos fazer isso aqui Meus queridos Porque faz parte Do vídeo né A gente vai fazer O nosso juramento Ao pacto Como é que a gente vai chegar lá É só a gente voar para lá E para voar para lá A gente vai pegar o teleporte Aqui em cima Tchau galera Obrigado pelas ofertas de emprego Mas eu já escolhi Minha profissão Então A Oribus é um lugar bonito Né mano É um lugar charmoso Grandão Depois que você aprende a andar aqui Também já é mais tranquilo Não tem muito segredo Eu achei muito suave Voar Por Tipo Me deslocar por essa expansão do game Muito tranquilo Mais fácil do que Você ficar identificando o mapa Por exemplo Você está em Zuldazar Você precisa ir para Para campanha de guerra Você precisa ir para Drustvar por exemplo Você tem que ir no barco Pegar os negócios Mano Muito complicado Nesse quesito Shadowlands também Tranquilo E aí a gente já vai salvando Os pontos de voo Né E aí depois que salvou Os pontos de voo A gente pode ir lá Fazer a missão Tá vendo Não necessariamente Porque eu fechei com o pacto Eu não vou poder Ir mais para outros lugares Isso aqui é Bullshit Eu vou poder Ir sim E eu acredito também Que vão ter missões Para eu ter que ir Para esses outros lugares Vamos teleportar aqui A gente vai ter que fazer Um pouquinho de caminhada Não tem estresse A gente vai Apreciando a vista Eu não sei se vocês viram Outros vídeos aqui A respeito do Shadowlands Mas isso aqui é uma questão Que está bem bacana Por exemplo Ele poderia simplesmente Ter me teleportado E deixado uma Tipo uma tela de carregamento ali E uma coisa que a Blizzard Se preocupou É basicamente Me colocar em um looping Transtemporal Vamos dizer assim E vai carregando Eu vou podendo mexer Na câmera aqui Vai me dando uma vertigem De leve E aí a gente vai chegar No lugar E a gente nem vai perceber Que a gente estava Numa tela de carregamento Mas é interessante Passamos pelo portal E como o SSD É um requisito Importante Requisito Como é que fala? Primário agora Não tem como você jogar Só com um HD normal Você precisa ter um SSD Para ter uma maior fluidez No game Esse looping É um pouco mais rápido A gente chegou aqui No mapinha Devia já liberar Essa área aqui Tá vendo? Quando eu fiz O leveling Quando eu passei Por essa área Eu fiz toda a história E não necessariamente Eu liberei todos os cantos Essa masmorra Outro lado Eu não sei Masmorra Tem duas masmorras aqui Olha que legal Eu fiz uma Desse mapa Temos que fazer a outra Para poder ver Se está bem bacana E mano Aproveitando que a gente Está voando aqui Eu queria agradecer Os senhores Por estar acompanhando Os vídeos de Shadowlands Aqui A galera está me Estimulando muito Nos comentários O pessoal está Acompanhando Todas as novidades Por mais que a gente Já saiba Já tenha assistido Outros streamers E youtubers Fazendo isso Agradeço de coração Você está prestigiando O meu trabalho aqui Isso só me dá vontade De fazer mais e mais Conteúdo para vocês E tipo assim Por mais que a gente Já saiba Das coisas A gente já sabe Mais ou menos Como está funcionando A expansão A gente acaba vendo A perspectiva De outro youtuber Por exemplo A minha opinião A respeito de que pacto Seria bom para o meu xamã Para o elemental No caso Ou se você for fazer Um druida Essa habilidade é legal Porque assim Os healers Hoje em dia Eles não são Só apenas curadores Para fazer míticas Mais altas Esse tipo de coisa Geralmente a galera Gosta de Healers Que além de curar muito Ainda tem uma fonte De dano relativamente alta Para poder ajudar Naquele DPS Você está batendo Tipo 20k No rio ali Está curando bem E batendo 20 30k Ou 60k No caso de um paladino Healer É uma questão Que está ajudando Muito seus amigos Então esse pacto De Ardena Que é focado Para mais espécies Da natureza Tipo Não é espécies Né mano É classes Que tem vínculo Com a natureza Acaba que Influencia muito Nessa questão Da role de healer Então fica a dica Para vocês aí Caso vocês queiram jogar Com xamã Com druida Com Talvez Talvez Um monke Eu acho que o monke Se adaptaria bem Aqui também Né Outros healers Priest Vai ter uma skillzinha De dano Ainda mais se jogar De disc Priest Fica a dica É um bom pacto É um bom pacto Nada impede De você fazer também Outros Outros pactos Né No caso de um paladino Se você quiser fazer Maldraxxus Também seria bacana Pra caramba Olha mano Eu não conseguia Pegar esse ponto de voo Agora que eu Filiei aqui Que eu vou fazer Meu juramento Eu consegui pegar O ponto de voo Esses bichos São estranhão Né mano Mas eles são legais Parece um ETzão Cabuloso E vamos conversar Aqui com a Luna Mora Fala Luna Mora Talk to me Vai ser muito divertido Já não estou gostando Essa mina tem um Humor duvidoso Né Vamos lá Apesar de Aí a missão É acompanhar ela Vamos seguir ela Por dentro do Lidon né Tipo Vá na frente Tempos atrás Depois das árvores Os férios noturnos Se reergueram A primeira alma mortal Apareceu em Ardena Vou tentar ler pra vocês Mas eu posso perder Algumas coisas Eu tô achando Que tá faltando Alguma trilha sonora Alguma coisa Cara Essas Essas falas Aqui Eu acho que provavelmente Vão ser todas Né Dubladas Mas O som do jogo Tá Esse só o barulhinho Do fundo Eu tô sentindo Que tá faltando Alguma coisa Nossa rainha Encontrou no portão Você É férios Sem espírito I have been sent to For in life I devoted myself Então seja bem-vindo Meu reino Respondeu a rainha A rainha é bilíngue Rapaz Olha que lugar Bonitão Velho Pô Quero dar um print Nisso aqui Então Print screen Importante Área de trabalho Salvar A menininha Deve estar falando Outras coisas Lá na frente Seja bem-vindo Ao meu reino Falaremos com ela Aceite essa dádiva Eu tenho que estar aqui no lugar Receba a dádiva De forma da alma Dos Férios noturnos Aceite essa dádiva E use-a Para o bem de Ardena Aí a gente se curva A alma se agelhou Como pode ver Conserve os espíritos Dessa floresta Para todo o tempo O ciclo deve continuar Ou tudo estará perdido Como farei Isso Ó rainha Indagou a alma Eu lhe concedo Uma benção A você Se tornar Criaturas selvagens A forma que deseja Você terá Da hora mano É assim Hooligans Eu estendo a benção Da rainha A você Rise É isso? É isso Nossa mãe Que pacto foi esse? Forma da alma Transforma-se em Vulpim Teletransportando-se Quinze metros A sua É o primeiro pacto A primeira habilidade Pegamos a forma De Vulpim Se eu arrastar para cá Ela fica aqui Eu acho Ou não Simplesmente sumiu Achei que ela ia ficar aqui Bonitinho The next boom Grunt Não sei o que Agora é inglês Agora já começou a complicar Nossa vida Deixa eu pegar a habilidade Que eu acabei de jogar No lixo O que eu vou fazer Eu vou colocar isso aqui Aqui Essa aqui E essa aqui Aqui Então Quando eu estiver jogando Por exemplo Ah eu quero chegar ali mais rápido Bum Forma de Lupino Aí dá três segundos Pum Posso teleportar de novo Cara isso aqui é muito Muito massa Uau Como eu adoro guiar Um vínculo de almas É minha tarefa favorita Ainda está rolando Um vínculo de almas ainda A cingueira Cerra as mãos Diante dela E assume o ar de tranquilidade Os vínculos da alma Não é irrevogável No entanto Não se deve Fazê-lo Levianamente Ou seja Ela quer dizer aqui Que a gente pode mudar de pacto Isso aqui é interessante As duas partes Vivenciam o passado Uma da outra Esperanças Temores Sonhos Lembranças Enquanto o vínculo existir Vocês estarão entrelaçados Estarão sempre juntos Mesmo que fisicamente distantes Terminando o ritual Sua conexão Transcederá ao mundo físico E lhes dará uma força Que vai muito além Da brutalidade Seria uma honra Lutar junto a você Hooligans Ah, eu teleportei Desculpa Fala O que eu tenho que fazer aqui? Vincular a alma com Nia Pra onde vamos agora? Estou pronto para começar E aí Work in progress A gente vai dar o Será que vai fazer um pacto Alguma coisa assim? Dar aquele drain Mano, muito da hora Esse sistema de pacto Né, velho Eu quero ver Eu vou fazer um Não no Shadowlands agora Fazer um boneco Pra cada pacto Porque eu não vou ter tempo Pra isso E também eu vou acabar enjoando E quando lançar o jogo Eu não vou querer upar mais Porque eu vou estar Bolado já Mas, cara Deve ser muito bacana Cada um vai ser diferente O vínculo Por exemplo Nos vampiros Lá Os caras vão querer chupar Seu sangue Pra você poder virar Um vent Você terá uma vida Muito interessante Obrigado Sei como você se sente Em relação ao seu mundo Suas provações Suas histórias E agora você sabe Como eu me sinto O vínculo crescerá naturalmente Com o tempo Mas nós temos a capacidade De acelerar o processo A Ardena precisa da nossa força Precisamos tentar fazer isso Agora A Ardena resistirá Ah, temos os conduites Aqui começa Os treinos dos conduites Legal isso Eu vinculei minha alma Com a Nia Vai avançar a campanha Eu vou poder vincular a alma Com essa outra fada aqui E avançar mais um pouco Na coisa Eu vou poder vincular Com essa outra aqui E aí cada um tem As suas habilidades Vamos ver o que essa aqui Fortalece pra nós Nia Na forma de alma Você regenera 5% Dos máximos de ponto de vida A cada 3 segundos É a mesma habilidade Do talento do lobo Fantasma na verdade Isso aqui, tá Reduz em 15 segundos A recarga da forma da alma Derrotar o inimigo Reduz em 1 segundo A recarga de forma da alma Qual que é essa forma da alma? Não é a do lobo Qual que é essa habilidade Forma da alma, velho? Forma da alma deve ser a do totem Eu vou reduzir Vou reduzir os segundos Beleza Não posso colocar mais Achei que eu poderia já sair Colocando todos os conduítes Mas vamos dar uma olhada Nesses aqui Que já estão liberados Suas interrupções Aplicam veneno paralisante De Nia no alvo Causando 3 mil de dano Da natureza Ao longo de 30 segundos O alvo de veneno paralisante De Nia recebe 3 mil de dano Ó, que legal Quando eu interromper Ele vai O bicho vai tomar veneno E vai tomar Veneno paralisante Cara Da hora pra caramba Suas habilidades Feitiço de dano Sucedidos Tem a chance de arremessar Os carrapichos espinhosos De Nia Para baixo do alvo Legal, cara Reduz a velocidade De movimento deles Vamos ver o último aqui Ele vai aumentar Minha maestria Ou 1% de vida Quando ele dá Essa transfusão Não entendi nada Porque é meio inglês Mas Por exemplo Se eu dou dano Ou se eu curo Ele vai me dar Uma habilidade Que chama Transfusion E ela me Garante 1% Do máximo de vida E 2% De maestria Aí dependendo Do tanto de maestria Que eu tiver No caso Estou com 32 Né Muito bom Aqui temos Velocidade de movimento Aumentada 20 segundos Deve derrotar o inimigo O efeito é cancelado Ao entrar em combate E você tem a chance De obter Ouro Comida E peixe Quando você mata o inimigo Cara Isso aqui é bom Velho Pra poder farmar os bagulhos Pra fazer culinária Olha só E aí a gente já começa A entender um pouco mais Ah eu posso ativar Beleza Escolhi Ativei E a Nia É a minha moça vinculada Nia Muito prazer te conhecer A floresta precisa de nós Juntos podemos Fazer qualquer coisa Com o nosso vínculo Nós dois seremos mais eficientes Enfrentaremos ameaças De Ardena A vigia Flor Vespertina Pediu que você encontrasse Assim que o vínculo de alma Estivesse concluído E ela está na área de treinamento Aguardando sua chegada Vou fazer o máximo Onde que é essa área de treinamento Será hein O bom é que a gente está na área De coisa aqui Então eu posso ir utilizando Os bagulhos do Lupino Ele não gasta Sabe Quando eu sair do mapa Ele gasta Mas quando eu estou aqui dentro Ele não Não vai gastar não Você que vai poder me acelerar um pouco Bom Por mais que o xamã já tenha Essa mobilidade né Fala Vivi Quero ouvir um segredo Não É É dever de caçar Do selvagem Caçar todos que possam Prejudicar aqueles que protegem E garantir a segurança Das nossas fronteiras Com a crise Nossos deveres Põe a rainha E o bosque Se intensificam E aí que eu entro Preciso estar ciente De tudo que acontece Na floresta infinita Minha tarefa é ajudar A mobilizar Nosso recurso Para ajudar a rainha Por enquanto Adeus Nia Veja aqui Os poderes da sua alma Vinculada É Se eu clicar aqui Eu consigo ver É basicamente Isso mesmo Fala com ela de novo Diga Como posso ajudar Ah Aqui é a mesa né De A mesa de missões Que mudou O formato O que será Que é isso aqui Cara Ativar aventura Custa 1 Eu não tenho Eu tenho 10 Aí eu posso Arrastar ela Aqui ó Ela vai matar Esse Ela tá de cura Eu posso Botar os ajudantes Custa 5 Pra gente mandar Nessa aventura Aqui Ela vai matar Esses bichinhos Vamos andar Vai com Deus A gente vai pegar 53 de gold Na volta Eu sabia Que você viria Me ver Quanto tempo Será que demora Isso Cara Uma hora e seis E não No dungeon Ainda Tá complicado Aqui a gente Pode botar Só Não pode Tem que ter Um principal Só ajudantes É igual O coisa né A Nia É o nosso aventureiro Tem os pontos de vida As habilidades dela Aqui E aí O que será Eu espero Não espero Em andamento Devia mostrar o tempo né Falta tanto tempo Pra você conseguir Continuar as missões Lapa de patrulha Selecionado Galera Não vou fazer vocês Esperarem então Basicamente Esse foi o vídeo De hoje Agora provavelmente A gente vai começar Nossas missões aqui A gente vai ajudar A proteger O boi Mentira Já que vocês estão Esperando Obrigado Vamos pegar Nossa recompensa Aí tem um Minigamezinho E tal Parece um joguinho De turno Aí o bicho Vai atacar aqui E a gente pode Pular pro fim E já pegar A recompensa É né Porque ninguém Vai ficar assistindo isso 100% de reputação Deposita O reservatório Do seu pacto Deposita o animal Armazenado No reservatório Do seu pacto Isso aqui Parece ser interessante Esse animal Certeza que a gente Vai usar Vai ser tipo Recurso de guerra Tá ligado Mas E reputação também Que é um negócio Muito importante Da gente pegar Agora eu não tenho Pontinhos pra poder utilizar Mas É pra ir de novo Nossa Quanto mais você vai Aumentando aqui O número de personagens Mais ele vai gastando Aí Era pra gastar tudo Diga Diga Como posso ajudar Só entregar Mano Você deve estar Se perguntando Qual será a sua Última dádiva Que lhe concedemos O campeão de Ardena Pretende a nossa caçada For a vez pertinho Não sei o que Antes que fosse a rainha Conceda o nosso poder Aceitamos você No nosso meio Existem certas tradições Que devemos respeitar Lady Luna Mora Está guardando você No salão do Sacrado Pra passar mais informações Cuidado Pois o vento tem ouvido Ela mandou um Quebra-perna Ali no final do diálogo O quebra-perna Pra quem fez teatro Alguma vez na vida É tipo Boa sorte Bom Good luck Vamos ao good luck Eu estou andando Na forma de lobinho Pra vocês verem Que agora eu sou um lobinho Maravilha Só falta uma última Coisinha irada Beleza Como o novo campeão Da corte Você precisará De uma apresentação Apropriada Algo grande e ousado Memorável Um evento Que demonstra Que você é De onde veio Uma questão de estilo Geralmente são necessárias Eras Para se desenvolver Uma apresentação magistral Mas temos Pouco tempo Pra isso Não se preocupe Eu dou um jeito Luna mora Dá uma pescadinha Nananã Ou seja Agora ela quer fazer A missão cumpriu Mas eu não vou lá Pegar agora não Estou pronto pra começar Só preciso de uma espiada Nos seus sonhos Caraca sim Beleza Vai ser uma cutscene Aqui será? Caso eu entraria Uma cutscene Mas não entrou nada Acorde hooligans O espetacular Não sei o que Melhor não deixar Esperando Fala com ele No teatro Estou indo Ah é por isso Ali é um teatro Por isso que ela falou Quebre a perna É isso Nossa é lá em cima Vambora Descer aqui Cortar um caminhozinho Mano o cenário É muito bonito Isso aqui Não há dúvidas Nossa Eu vou pegar Minha montaria Um dragãozão De fogo No meio do bagulho Da natureza Os caras Meu Teatrão Olha que da hora É tipo um teatrão mesmo Tem as arquibancadinhas Nossa Essa Isera Tá aqui Quando a gente Tá upando Aparece O retorno Da Isera Vocês vão ver Não gravei Pra não dar spoilers Mas esse vídeo Acabou aparecendo Ela E eles vão contemplar Que a gente fez O pacto Com coisa Muito massa Cara Muito massa Ela voltando Ela ressurgindo Ah Aí está você Nós já vamos começar Então vamos Eu estou ocupado Sabia? Ah que bom Você chegou Não há tempo Para ensaiar Mas Não deve ser um problema Não sei o que eu tenho que fazer Rápido Você vai vestido assim Tá bom? Beleza Todos apostos Todos apostos Não consigo virar lobo Não consigo virar aquele lobo Então vou virar o meu mesmo Vai ter uns espíritos Aqui atrás Caraca Olha Aqui o Jaden O Argus O Gul'dan O Xavius O Illidan Olha que louco Mano Meu amigo Do céu Assumir lugar No seu No palco Vou transformar? Ah porra Já veio o Xavius Eu sou o Xavius Fala Senhor dos Pesadelos Ela esqueceu Xavius Senhor dos Pesadelos Ah nem foder né Ah mano Eu vou Vou Loprar com você moça Sinto muito Puta E pior que ele vai dar as habilidades Do Xavius ainda Nem Nossa senhora Sumou no Ad Sumou no Ad Ficou triste Eu tô apanhando Vou stunar Ah velho Calma 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 Não reseta não Xavius Devia ter encantado a arma Lustado Feito tudo Ah já sumou no outro Ad A galera louca Porque eu tô usando o Flameshock Depois Pessoal que tá assistindo o vídeo Vai 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 Ah Deixa eu me curar aqui rapidão Eu sabia que você triunfaria Camarada Ato 1 Derrotar Lua de Chavius Vai ter ato 2 Vai ter ato 3 Iniciar a luta contra o Gul'dan Não mano Vou puxar meus esquemas aqui Ah puxei antes Esqueci Mas não era o Gul'dan deles Esse veio do passado De outro mundo Num tempo alternativo Esse Gul'dan aqui tá 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 se curando? Mano eu vou só zergar GG Caralho o Il'dan O Il'dan veio pra cima do Gul'dan Boa Il'dan Haa Vocês não estavam preparados Né Olha que da hora mano Ele lançou um Você não está preparado Olha o meu Golem bugando Os bichos Preciso de um alvo Kill Jaden agora E depois O Argus Ai usei de novo os bagulhos Enfurecido pelo fracasso de Gul'dan Kill Jaden O enganador Tentou destruir os adversários Tem essa habilidade aqui que eu posso utilizar também Ela paralisa o enemy Que o Jayden foi fácil O mais difícil foi o Chavius, né, velho? Já estamos aqui há 40 minutos Fazendo... Nunca acreditei que seria possível deter Sargeras Talvez você me prove o contrário E por último Argus, o destruidor, descriador Filho, eu vou lustrar Ó, a panca do menino Morte! Morte e dor! Nossa, é as habilidades dele mesmo, cara Que da hora, hein? Ó As habilidades que ele utiliza lá na raid Muito choco Morri, né? Minha vida está cheia Nem tudo está perdido A centelha da vida ainda reluz esses mortais Aí ele me deu um rezo aqui É porque durante a luta Também tem um negócio desse Contra o... Durante a luta contra o Argus, né? Porque todo mundo... Ele junta todo mundo no meio Aí todo mundo morre E aí depois você vai pegando a árvore E vai lutando contra ele É isso Muito bom Os campeões-gerais Seixaram a Legião Ardente Findaram a cruzada Ah... E salvaram todas as coisas E aí curvar-se Em agradecimento Muito obrigado Aí ele faz assim Tipo, valeu Tamo junto Vou dar o cheiro ali na frente Devia ter curvado pra patéia, né? Curvei pro fundo do palco Sim Meu Deus, tem mais atos Certo Estou prestando atenção Tá mal, não foi grande coisa Mas não foi ruim Rápido Temos que arrumar o palco Para o próximo ato Agora rápido Temos que montar a segunda parte De apresentação Da grande drama De acerola E... Azerote certo? Difícil lembrar desse... Isso é tudo? Ajude-os a armar o palco Ande logo Nossa, eu tenho que armar o palco Eu tenho que ser o ator principal Eu tenho que fazer tudo Meu Deus Eu consigo... Já não tá nada Levar como lobo Continua sendo pesado Ô, Jesus Por que eu fui botar vocês nessa, hein, galera? Eu poder... Eu podia ter finalizado o vídeo Assim que a gente falou Dos pactos e dos conduítos Mas aqui estamos nós Fazendo O mais difícil É bom que vocês já vão ver as missões Assim que a gente pega um pacto, né? Assim que a gente pega um... Cadê o outro? Beleza Figurino Vai pros bastidores Me troca de roupa aí Ótimo Agora acerte o alvo Nossa Nossa Caraca Fiquei bonitão Apunhalaram o mundo O... Sargeras A história de Azeroth Né, velho? O Sargeras Clamou a espada dele em Silithus Não pode ser Ela tava morta nessa época Eu acho que é por isso Que ela tava meio bolada, né? Você não pode Você não pode Estar no planeta Sem as restrições Ou tudo Bom ponto Como você sempre Fazer uma espada tão grande Desse jeito Não tem ideia Eu não acho que Conhecer Esse Garoto Sargeras Beleza Beleza E aí Vamos lá de novo Asinha, velho Essa asinha de brinquedo Que os caras botaram Pra poder virar O Sargeras Tá bem Meio zoado, né? A apresentação Mas tá divertida Vou falar pra vocês Que eu tô gostando E por último Mas não menos importante A gente vira O Natrolanos O Lambedor Infinito Da Silvanas Cerquem a árvore do mundo Você não pode Matar a esperança Não? Ah, tacando fogo Na árvore, mano Ah, olha que Caralho, mano Que interessante Isso aqui, velho O Natanos Tacando fogo Ele que é a Silvanas, né? Aquilo Aquilo foi seu pesadelo Foi nada Aconteceu Indeed This is terrible tragedy Wait I have another group Like that Mais alguma coisa? Oh É porque assim, mano Eles tão contando a história, né? Do que aconteceu E tem uma galera ali Que não tá ligada E agora eu virei Que porra é essa aqui, mano? Eu tinha um cara Que jogava comigo O Kumai, mano Ele usava esse brinquedo Aqui nas DG Nas coisas E a gente ficava Transformado Com isso aqui Muito engraçado Não era esse A fantasia não, mano Aê Sonho lúcido Porra Muito melhor Que o cavalinho Capenga lá Tava foda Avante Avante, meu nobre corcel Menino rei do vento Bairro de a cidade Morto A treta que rolou, mano É E você é uma pessoa Terrível, chefe guerreira Como se atreve? E aí? Ah, eu tenho que só passar Dentro dos canhãozinhos A gente faz os efeitos sonorais A gente volta lá E transforma mais uma vez O cavalo Usei a habilidade do covenant E o próprio cavalo Deu o teleporte Muito bom E aí? Eu acho que agora As feridas, mano Ó, tipo Azerita Azerita, mano Curar ferida de Azeroth Mano, que apresentação Fenomenal, cara Que a Blizzard se reinventou Fazendo um teatro Contando toda a história dela De que aconteceu Nas últimas expansões Mostrou todos os vilões E tudo E com um toque de humor Um pouquinho de humor Um pouquinho de facilidade Muito bacana, cara Deu um Sabe quando você vai assistir Uma série da Netflix? Anteriormente Nos episódios de World of Warcraft Pode ter a tranquilidade Que nunca vi uma performance Assim como essa Agora em nosso grande finale Uma batalha pelo seu mundo Que certamente fará com que Corte se animai a prestar atenção Que a Corte irá se animai a prestar atenção Agora é o nosso final Uma belíssima encenação De problemas mais recentes De Azeroth Azeroth tanto faz Tem o seu uso artificial Poderosa Precisa mágica de gelo Uma rainha infame E finalmente Uma abominação sobrenatural Que horror indizível Quem não curte um bom drama Com uma pitada de terror existencial Você vai representar a si mesmo Então basta fazer o que você faz Tipo A gente vai enfrentar aqui Quem é a Silvanas agora Em Xero Lens Eu não estou sabendo Isso importa Ato 6 Iniciar As profundezes da selva de Nazmir Os campeões de heróis Sobre o lugar do deus do sangue Guihun O que é isso aqui? É pra eu fazer alguma coisa nela Aqui Guihun é uma lesminha Mate a lesminha Deus antigo Guihun Extermine Gloober Não O Gloober saiu vazado Deu ruim Deu ruim Deu ruim Aí vamos chamar a Jaina Para o povo final na guerra Os navios da Horda Perseguiram a Frodo da Aliança Mas foram detidos Pela Lorde Almirante Jaina Proudmoore Ei cara Navios na Horda do Horizonte Cara Você não tem pra onde correr Bruxa do Gelo Você achou mesmo Que você estava fugindo Capitão Eu atraí você Para o mar aberto Porque você não tem a menor chance De escapar Caralho Eu precisava ter virado Um picolé Muá 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 Riluzia Jaina não matou Os É verdade Jaina também não morreu Uh Está bem Eu perdi Viva Eu perdi Viva Aí depois Aí depois vem Como é que chama Essa mina aqui Esqueci Rainha Chara Caralho mano Passou pela história Toda de Azeroth Pô não mano A Chara Tem que irise aí Porque eu não Tô Lomberstizinho nela Andem Mas sem mexer Um dedo A direita A outra direita Trago mais vinho Mas sem sair do lugar Eu sou linda E perfeita demais Para ser derrotada Será que isso é um souk Mano Tá parecendo muito Que é um souk Né véi Banto de tomos Mal educados E mal vestidos Vocês não perdem Por esperar Beleza Cumprimos Nosso objetivo E aí tá vindo Outro cidadão aqui Desce sonhos Como Nozod Muito bom Bom Eu ia lustar Né véi Achei que eu ia tomar Muito dano Desses bichinhos Mas acabou que foi bem Tranquilo Então Nossa Não procurou Uma vez O negócio Eu acredito Nossoide Foi derrotado E acredito Que agora A gente vai Para o Xero Lens Né Esperar o julgamento Da rainha Um desempenho Um desempenho Fantástico A rainha aqui em cima Rainha invernal E aí E aí Hooligans E aí Você é um deus Do teatro E aí That was fun I like that part The way that beat the Legion Ele gostou I'm still clear Falta daquele tamanho No final E eu não posso E eu não posso colocar Música no Youtube Também Porque direitos autorais Dá pra colocar Mas é umas musiquinhas Que vai ficar um beatzinho Na cabeça E acaba que Mais estressa Do que deixa o clima Legal Então vamos no clima Do jogo mesmo E Mano E Sarah Você tá bem Aí Sarah vai perguntar Um monte de coisa agora Pelo tempo que ela ficou morta Né E aí a gente vai trocar Essa ideia com ela Cara Muito bom Velho Muito bom Mano Muito bom Muito bom Gostei Gostei demais Um beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Tamo junto guys Valeu